Parque de Exposições é um celeiro de curiosidades. É só vasculhar um pouquinho para encontrar muita coisa interessante. Na Via Agrocultural, os visitantes têm a oportunidade de tirar dúvidas de como é o processo para cultivar em casa uma pequena horta orgânica. Esse alface mesmo, a germinação da semente até o ponto de colheita é de 90 a 120 dias. Tem todo o preparamento da terra, a corporação da terra com adubo, a gente indica, trabalha com adubo e cama de frango para que tenha um cultivo orgânico. O Pequeno Canteiro é uma mostra do trabalho realizado pelo projeto Horta Comunitária da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa em bairros carentes de Goiânia. As mudas de cebolinha, cinco variedades de alfaces, espinafre, berinjela, quiabo, giló são cultivadas num processo permanente para abastecer o Banco de Alimentos da Prefeitura de Goiânia. Sete mil mudinhas já foram distribuídas para os visitantes que passaram por aqui. Toda a produção da Horta Comunitária da Prefeitura de Goiânia é totalmente orgânica, sem nenhum tipo de agrotóxico. Em dois anos e meio de projeto, 600 mil famílias já foram beneficiadas. 50 mil toneladas de hortaliças já foram distribuídas. O próximo passo agora do projeto é qualificar mão de obra. E quem sabe as pessoas produzirem uma hortinha como essa dentro de casa. Ainda andando pelo parque, encontramos um batalhão de mulheres mobilizadas em um só propósito. Mostrar que durante a festa a expressão não é não tem que ser respeitada. A partir de agora nós queremos fazer, junto com todas as frentes, segurança, defensoria, tribunal de justiça, OAB, todo mundo tem que entender que nós temos que fazer um trabalho não emergencial, mas de prevenção. Ou seja, orientar meninos e meninas. Nós temos que fazer com que a mulher pare de ser vítima e que ela passe a ser a autora da história dela. Nós estamos tentando mostrar a importância dela empoderar, a importância dos homens entenderem que aquilo que eles acham que é uma briguinha, uma brincadeirinha, um xingamento de nada, uma brincadeirinha de pegar o celular da mulher. Isso é um crime e precisa ser banido. Neste espaço foi criado um ponto de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Aqui são oferecidos serviços de orientação jurídica e psicológica, além de opções de cursos de qualificação. Para reforçar essa ideia, panfletos foram distribuídos para as pessoas e adesivos fixados em banheiros, bares e restaurantes da pecuária, informando sobre as formas de violência sofridas pelas mulheres. A gente está na luta, está nessa rede de apoio para levar orientação às mulheres, porque infelizmente a maioria acha que violência contra elas é só a física e não é. Muito importante. Não só aqui como em outras instituições deve ser divulgado. Qual que é a importância desse tipo de orientação? É bom que a gente já fica mais ciente já para denunciar quando saber assim, né? E como o dia era das mulheres, foram elas que dominaram a sequência de shows na pecuária. Primeiro, com Mari Fernandes. E depois, com Mayara e Maraíza. É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra essa mulher em casa.